A gente vai começar um terceiro problema, né? Então vocês devem lembrar que na aula passada a gente fez problema, né? Quem me lembra qual era o primeiro problema? Exatamente. O que aconteceria se eu combinasse dois medicamentos? Era o primeiro problema. O segundo problema? O próximo surto do coronavírus, né? Então, um deles foi uma desculpa para a gente ver um tipo de abordagem, usando estatística, uma importância do volume de dados, a gente falou sobre data driven e outras coisas. O segundo problema foi para a gente falar um pouco sobre redes complexas, ciência das redes, análise de dados em redes. Então, cada problema eu estou escolhendo, a gente está escolhendo para tentar puxar algumas coisas que vão ser importantes na caixa aí do trabalho de vocês. Então, o terceiro problema, o nome dele é onde está o alvo, certo? E aí, daqui a pouco, vocês vão entender por que ele foi batizado com esse nome aparentemente estranho. Então, eu quero começar com um artigo que foi publicado no mês passado na revista Pesquisa FAPESP, que na minha classificação pessoal é a melhor revista de difusão científica no Brasil. E eles publicaram um artigo excelente, que eles chamaram A Tesoura dos Gêneses, certo? Alguém leu esse artigo? Não? Então, a revista está toda disponível online também. Ela tem um papel, você pode comprar nas bancas, mas ela está toda disponível online de graça, para quem quiser. Bom, então, quem já ouviu falar de uma técnica chamada CRISP? Então, essa técnica, que é inclusive descrita nesse artigo, que aí vale a pena vocês darem a melhorar, que eu gostei bastante, é uma síntese muito boa do tema. Você tem, ela nasceu, quem é que pode me dizer como é que surgiu isso aí? Como é que se descobriu esse negócio aí? Alguém sabe? Não? O que é? Alguém sabe dizer o que é? Você usa a predição de genes. A origem é da bactéria, mas você não... A origem da coisa é da bactéria, mas você não precisa usar ela. Oi? É, assim, a origem veio de bactérias. Por que a origem veio de bactérias? Porque vocês sabem que as bactérias também são atacadas por vírus, tá certo? E elas precisam criar defesas para os vírus, tá? A bactéria precisa criar uma defesa para os vírus. Só que você imagina que a bactéria, ele é um sistema muito simples, muito pequeno. Ele não é como um corpo humano, que pode criar um arsenal de anticorpos, não sei o que, não sei o que. É um organismo simples. Bom, o que é um vírus, basicamente? É uma cápsula, né, geralmente proteína, é uma cápsula. Dentro dele tem material genético, que é DNA ou RNA, não é isso? E essa cápsula tem um mecanismo que ela se acopla na superfície da célula e insere o material genético na célula de alguma maneira. É isso que é um vírus. Como é que você combate um negócio desse, tá certo? Bom, uma das técnicas é você tentar evitar que ele se acopre, não é? Mas se você não conseguiu evitar que ele se acopre, como é que você faz uma vez que o DNA entrou, tá certo? Então a ideia, eles descobriram que tem bactérias, que tem mecanismos, e esse mecanismo veio de uma bactéria, que você corta um pedaço do DNA do vírus. E isso era um mecanismo de proteção. E você consegue colocar um outro segmento naquele lugar que foi cortado. Então você basicamente faz o que a gente chama de computação de copiar e colar. Um cut and paste, né? Você vai, tira um negócio e cola, né? E se você imaginar que isso é um mecanismo molecular, é quase como você conseguisse, se você consegue espalhar isso por todos os, por um conjunto de células, você consegue fazer um find replace. Você vai lá, então, como é que esse mecanismo é feito? Ele é basicamente feito por uma proteína, tá certo? É, e, é, essa proteína, ela tem um segmento de RNA, que é usado para localizar um segmento do DNA que eu quero cortar. Tá certo? Então é uma espécie de localizador. E essa técnica, ela fez sucesso. Tem outras para fazer a mesma coisa. Porque ela é muito fácil de você, muito fácil é uma palavra meio exagerada. Comparada com as outras, ela é mais fácil de você customizar o segmento que você quer cortar. Tá certo? E aí, você consegue, então, pegar lá um pedaço, né, cortar e colar um outro pedaço que você queira. Eu não vou entrar a fundo nisso, porque eu só estou querendo dar um overview na questão. Então, isso está sendo usado na prática ou é ficção científica? Está sendo usado. Então, já tem empresas como essas duas aqui, né, que, é, já fizeram um teste com tratamento em dois pacientes. Tá certo? Um tinha a talissemia beta, o outro anemia falciforme. Essas duas doenças têm uma produção de uma hemoglobina que foi alterada. Tá certo? Geneticamente, um gene faz com que a hemoglobina se alterada, eles têm vários problemas como consequência disso. Então, o que que eles fizeram? Eles tiraram as células da medura da pessoa, né, que produzem os glóbulos, editaram essas células usando a técnica do CRISPR. Então, eles fizeram, pegaram um segmento que eles sabem lá que está defeituoso, trocaram por um segmento bom. Tá certo? E, é, reimplantaram na menula para que ele produzisse. O paciente que tinha tratamento na semia beta não precisa mais de transfusão sanguínea. E a mulher com anemia falciforme deixou de ter lesões nos órgãos, que é um dos efeitos da anemia falciforme. Então, nota, isso não é mais um negócio de outro mundo. Isso está acontecendo. Você já está começando a conseguir editar os genes das pessoas. É claro que a gente pode discutir aqui vários aspectos éticos, e a gente realmente tem que discutir isso, não é? Porque teve um pesquisador na China que foi preso, porque editou de forma não autorizada genes de embriões para ajustar crianças e todas essas outras coisas. Mas, além dos aspectos genéticos, a gente pode tentar entender qual é o potencial que tem na nossa mão. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. A questão é que, nesse problema especificamente, eles sabiam qual era o alvo. Está certo? Seja porque já se conhecia o segmento que produzia aquela parte da molécula que ficou deformada. Seja porque, teoricamente, se você tem um sistema saudável, um sistema defeituoso, você consegue usar um sistema de comparação para tentar ver onde é que aquele cara é diferente. Então, você sabe, de uma certa maneira, onde está o alvo. Nem sempre você sabe, mas, em muitos casos, você sabe. E o que acontece quando a gente não sabe o alvo? Ou seja, a gente tem certas doenças, certos problemas, ou certas coisas que a gente quer resolver, que a gente sabe que eles existem, mas a gente não sabe onde a gente tem que mexer para o negócio funcionar. Certo? Então, para trazer um problema para vocês motivador, para tratar da questão de o que acontece quando a gente não sabe o alvo, está certo? Eu vou trazer um problema bem interessante. Vamos falar sobre expectativa de vida. Tem muita gente que pesquisa isso, não é? Como é que uma pessoa... O que a gente tem que fazer para uma pessoa viver mais? Aí vai desde alimentação, exercícios, hábitos de vida, sono. Tudo isso influencia, é claro. Mas tem muita gente que pesquisa o quanto a nossa genética determina a nossa expectativa de vida. Certo? Quando eu falo determina, não é ela sozinha. Está certo? Claro. A gente pode dizer que há séculos atrás a expectativa de vida era bem menor do que agora. Então, não é a genética sozinha que determina a nossa expectativa de vida. Está certo? Mas a gente está melhorando a vida e está percebendo que a gente está chegando num limite ali agora, que já não é mais tanto questão de sua qualidade de vida nem nada. Porque você vai chegar ali numa barreira dos 100, 100 e pouco. O melhor que você faça, tudo o que você quiser fazer, você não passa dela. E aí começa a se perguntar. E o que a genética tem a ver com isso? Então, vou fazer um exercício aqui para ver o que vocês pensam sobre isso. Vamos imaginar que nós estamos procurando quais são os aspectos, e isso é uma questão que os pesquisadores se perguntaram por muito tempo, que tornam um ser. Não vamos falar só do ser humano. O que é que torna um ser ter uma expectativa de vida maior? Alguém consegue me dar um palpite? Vamos considerar que a gente está comparando animais como esses. O que vocês acham que pode determinar a expectativa de um animal desse? A expectativa de vida? A frequência cardíaca. A frequência cardíaca? É, a frequência cardíaca. Ah, é? Esse aí eu não sei. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Como a gente falou ali, metabolismo? Metabolismo pode ser. Inclusive, para os próprios seres humanos se fala muito da questão do metabolismo. O metabolismo está considerando, sei lá, a taxa do metabolismo, por exemplo. O quanto a gente... Pode ser. O que mais? Bora fazer um exercíciozinho aqui. Quanto vocês acham que vive um camundão caseiro? Eu peguei na equipe, porque é só um exercício, tá gente? É um negócio só descontraído. Quanto vocês acham que vive? Três anos? Dois? Quatro anos. Quanto vocês acham que vive um cachorro? Eu já percebi que cachorros no Brasil vivem menos. Porque todas as turmas que eu pergunto sempre chutam baixo. Sempre falam 14, 15. Aí quando eu boto 29, não é impossível que o cachorro vive 29 anos. Gato. 38 anos. 38 anos. É porque cachorro... Passa alguém na rua, o cachorro... O estresse, o adrenalina. Vive menos. O gato fica ali, olha... O pessoal passar, o que mais? Urso polar... Urso polar... Hã? 42 anos. Cavalo. 62 anos. Estou vendo que ninguém nunca teve um cavalo aqui, né? Elefante asiático. Acho que esse também ninguém teve um, né? Hã? 86 anos. O que que isso nos induz a pensar? O tamanho... O tamanho... Quanto maior... Vive mais. Parece razoável? Não. Tem poucos animais. Tem poucos animais. E eu posso ter escolhido alguns para induzir vocês incorretamente. Por exemplo... Quanto você acha que vive esse lagartinho aí? Na tua tara. Que vive num deserto. Sem água. Se acabando. Quantos? Entre cem a duzentos anos. Ou mais. É. Esse peixinho que vocês veem às vezes, negócio chinês, ali... O peixinho fica ali, né? Você passa ali, você fala... Ô, peixinho e tal. Quanto é que você acha que eles vivem? Duzentos. Isso me deixou indignado. Quer dizer... Eu não consigo viver duzentos anos. O peixinho no negócio lá. Quer dizer, o cara bota o peixinho no restaurante, o restaurante vai fechar, vai mudar as gerações. O mundo muda e o peixinho continua lá. O peixinho no restaurante vai fechar. Essa aí só não é, mas... É uma expectativa. É, uma expectativa. Quer dizer, até onde aquele bicho alcança. Tá certo? Porque o senhor da sua casa não viveu tanto aí? Você tá indignado. É um cachorro que você tá com a sua casa. Vai aparecer no valor do máximo. É, aqui deve ser... Eu não lembro, mas deve ser o limite. É, deve ser o limite ali, é onde você chega. Mas o limite é aceitável, vamos dizer assim. Tá certo? Água viva. O cara que já foi queimado por isso, acha que isso não devia viver meia hora só, né? Quanto é que vive uma água viva? Hã? Quatrocentos? Pô, vocês também exageram, né? Pelo amor de Deus, né? Ela é considerada biologicamente imortal. O que que quer dizer biologicamente imortal? Vamos entender o conceito. Não é Highlander não, tá certo? Queima, não sei o que e tal, aí ele sai das cinzas, aí se restaura, né? E pega a espada e continua lutando, pegando fogo assim. Não, não é isso não. É, biologicamente imortal significa o seguinte. Se ela não tiver nenhum acidente, ninguém pescar ela, nenhum peixe comer, nem, né? Ela não morre. Ela não vai fazendo que nem nós fazemos, que vai decaindo e vai envelhecendo com o tempo. Ela fica eternamente ali. Então ela é classificada como biologicamente imortal. A Indra também é assim. Aí você fala, caramba, bicho, então... Peraí, esses caras estão fazendo alguma coisa que a gente não tá sabendo, né? A água-viva tá dando risada da gente, né? Pra quem já leu o Guia do Mochileto das Galáxias, as águas-vivas e os golfinhos também. Vocês não entenderam a piada, né? Ninguém nunca leu o Guia do Mochileto das Galáxias. Bom, então, tem gente tentando dizer assim, ah, será que eu consigo então agora começar a mexer na máquina biológica pra gente começar a mexer nisso aí? Bom, essa pesquisadora, ela começou a dizer assim, bom, vamos tentar ver se eu conseguiria mexer nos genes de um verme. Isso me deixou indignado. Olha só o verme, né? Não podia ser os meus genes. Não, ela resolveu pegar esse verme miserável, pequeno e... Não. A ideia é, por que foi escolhido o C. elegans? Primeiro que o C. elegans, eu vou mostrar mais pra frente, ele é um verme de referência. Mas daqui a pouco eu explico o que é isso. E ela pegou esse C. elegans e ela resolveu fazer a seguinte questão, será que eu consigo mexer um gene específico? Isso é um TED Talk e tem também um artigo científico que vale a pena vocês assistirem e lerem. Será que eu consigo mexer nesse DAF2 e eu consigo fazer esse verme viver mais? E nos experimentos que ela fez, ela conseguiu dobrar a expectativa de vida. Mais do que a dobrar, mas vamos dizer dobrar. Imagina o que seria o equivalente nos seres humanos. A expectativa de vida iria ir pra uns 160 anos. Tá certo? Tá. Então, é... Aí... Legal, né? Parece interessante isso. Então, aí novamente, verme. Pergunta. E aí agora eu quero que vocês façam propostas. Tá certo? Eu conseguiria, não é? Pegar o conhecimento que essa pesquisadora adquiriu. Sobre como estender a vida do ser elegans. Mexendo num gene lá específico chamado DAF2. E tentar usar esse conhecimento para pesquisas e aumento da expectativa de vida de seres humanos. Como eu faria isso? Como eu criaria mecanismos pra tentar encontrar? Oi? Pergunta. Como que ela encontrou? O que ela encontrou? Boa pergunta. Como ela encontrou originalmente isso aí, não é? Então, isso aí é porque é o seguinte. A C-Elegans, que é o verme, né? Ele é tão simples, tá certo? Que ele tem a maior parte dele completamente documentada. Os genes, que proteínas esses genes geram. Os neurônios. Então, existe um mapa detalhado de todos os neurônios do C-Elegans. Tanto que existe um cara que criou um C-Elegans artificial. Certo? O que você não consegue, por exemplo, fazer um ser humano, né? Então, ele é um ser, ele é tão simples que você consegue ter um mapeamento. Então, a partir desse conhecimento, eles criaram a hipótese de que esse gene, especificamente, por uma série de funções que ele realizaria lá, seria capaz de aumentar a expectativa dela. Isso tem a ver com várias questões aí. Eu teria que lembrar dos detalhes disso aí. Mas, por exemplo, tem N coisas que as pessoas estudam para a expectativa de vida. Uma delas são os telômeros. Já ouviu falar dos telômeros? Não. Cada sequência genética nossa, ela tem uma caudazinha lá, que quando ela vai se replicando, ela vai perdendo um pedaço, vamos chamar assim. Eu estou simplificando a coisa. Tá certo? E isso dá uma certa expectativa de quantas vezes aquele negócio pode se replicar. E isso é um dos elementos. Eu não lembro exatamente o DAF2 e o que ela estava envolvido. Tá certo? Mas, entenda-se assim, a origem do negócio foi baseada no conhecimento do verme, de alguns aspectos do verme, e aí eles começaram a fazer experimentos e mexer no gene. Certo? Mas essa pergunta é boa, porque você já está indo no caminho, talvez, de uma possível resposta. Mas eu quero que vocês pensem, o que eu quero que vocês pensem agora? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, olha, eu sei isso, eu vi esse experimento, eu tenho esse gene mapeado, eu tenho a sequência dele mapeada, certo? Eu sei as proteínas que ele gera, eu sei um monte de coisa sobre esse gene e como ele atua na C-Elegant. Tudo bem? Bom, será que eu consigo pegar esse conhecimento? Porque vocês imaginam que ela começou essa pesquisa? Certamente não foi para aumentar a vida dos Helegants, certo? Porque ninguém está muito interessado em aumentar a vida de um verme, né? Coitado dos vermes, mas ninguém está muito interessado. A ideia básica, como eu vou mostrar, é que a gente tem animais de referência, né? E muitas vezes a gente começa testando coisa neles. E depois a gente tenta fazer o quê? Transportar esse conhecimento para um ser humano. Muitas vezes o animal é próximo a gente, né? Mamíferos são os animais mais próximos. Então muitos testes são feitos nos mamíferos para ver se é uma droga ou se é alguma coisa, como é que ela se comporta e depois os testes vão para os seres humanos. Mas a minha pergunta básica é, tem um conhecimento aí, tá certo? Eu consigo, será que eu conseguiria usar a ciência dos dados? Para de alguma maneira, não quer dizer que eu vou diretamente, ou de uma forma direta, encontrar a solução para o ser humano. Mas isso poderia me ajudar, tá certo? Todo mundo entendeu? Então eu quero que vocês escrevam aí agora isso. Bom, então vamos retomar o nosso problema? Bom, então vamos retomar o nosso problema? Então a gente ia falar do seguinte. Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Que vocês já estão me dando ideias, a gente está juntando tudo isso aqui. E vamos sair com uma pesquisa sobre extensão de vida urbana. Vamos lá. O que vocês podem me falar? O que alguém pensou? Fala. A gente falou que o que eu queria ser candidato no âmbito de gênero urbano é ser o que eu queria ser análogos ao dações. Ou seja, tem a mesma função de fertilidade e tal. Então a gente ia ficar assim e fechado. Você ia tentar achar algum gene no ser humano que tivesse uma função equivalente a esse DAF2? Sim. E aí além disso, depois de achar o gene que tem dado, você vai fazer uma conselhação a esses genes com pessoas que já têm, fizeram a análise genética, fazer uma conselhação de idade. E esses genes são relacionados com o tipo de idade. Você tem alguma ideia de como você acharia esses genes? Tem uma ideia do tamanho desse banco? A gente vai falar do tamanho desse banco. Gigante é uma boa palavra, mas até talvez modesta para ele. Mas legal, eu acho que essa é uma proposta. Eu gostei, eu acho que esse é um caminho. A questão só é como é que a gente vai achar esse gene, mas é um caminho bom. Oi? Excelente. Ela está falando aqui sobre uma forma de tentar achar esse caminho é pela árvore filogenética, né? É ir olhando os ancestrais, os ancestrais comuns para descobrir, né? De fato, isso é importante, porque o que acaba acontecendo é que a gente é muito parecido com os organismos que são filogeneticamente muito próximos da gente e bem distantes daqueles que estão longe. Mas a gente pode usar a informação, porque assim, muitos mecanismos, eles se mantêm. Por exemplo, toda vida que se conhece utiliza, utiliza RNA ou DNA. Não tem nada que se conheça que usa uma outra coisa. Significa que a gente tem um... A gente ainda tem conexões muito fortes com os ancestrais comuns, está certo? Então, realmente, esse é um outro caminho. O que mais? Mas qual o gênio? Porque o desafio aqui é onde está, onde procurar. Porque se eu souber onde é, eu vou lá e mexo, né? Onde? Como você sabe onde está? Qual é o gênio? Oi? A sequência do gênio é disponível, né? É. Sim, toda. Ela é humana também. A humana também. Mas é uma linha mesmo, para ver se se encontra aqui, no padrão, no verbo, é encontrado no sentido de forma. E o que você está aqui? É. Aí a gente tem dois problemas, está certo? O tamanho, né? E o outro problema é que as coisas têm se modificado bastante, né? Entendeu? E tem uma coisa que é muito interessante, que a gente vai discutir aqui, que é o seguinte. Uma das coisas que o corpo humano faz é reusar proteínas, tá? Então, vejam só. Às vezes, um gene vai gerar uma proteína, que vai ser usada em algum lugar, tudo bem? Só que muitas vezes, a mesma proteína, ela vai ocorrer em várias partes do seu corpo, e vai executar vários processos diferentes, está certo? Quanto mais antigo o gene, ou a proteína, mais ela é reusada no corpo, está certo? O que significa que a gente tem um ancestral comum lá embaixo, lá atrás, e esse ancestral, esse gene vem desde lá. Então, mesmo que tenha alguma coisa parecida, ela já deve estar sendo usada em um monte de coisa, né? Eu estou gostando de complicar o problema, só para vocês verem assim, se fosse fácil, o pessoal já estava vivendo mais, né? E aí, o que mais? Mas é um caminho interessante, o que mais? A gente assumiu, se não tinha tanta correlação com o DNA do C, mas com a gente, não assim, por esse caminho. Porque é razoável, é razoável. Mas, assumindo. A gente deu para a exposição aqui, foi impossível achar o cérebro, então, fazer uma pesquisa em alma, que seria tentar coletar o material, né? Várias pessoas, e a expectativa de vida, de fato, delas. A pessoa viveu até 100 anos, a pessoa viveu naturalmente, até não, e tentava segregar os grupos, que filtram, né? Morte, causas de mortes não naturais, e as pessoas que, com morte natural, morriam a 70 anos, talvez, como você está dizendo assim, eu vou importar a técnica, provavelmente. Oi? Eu vou importar a técnica, que eles usaram, para tentar detectar o gene lá, e usar a técnica aqui. Sim. Você vai identificar, separar, identificar se tem, alguns padrões, com o material genético, que a gente vê, por exemplo, que há esse pensamento aqui, a expectativa de vida maior, do que esse outro, então, pode ser que tenha uma relação. Legal. Aí daria para usar estatística, ou aprendizagem de máquina, por exemplo, né? Oi, fala lá. O do velho? Indo pela teoria dos telômeros, né? Aham. É, pode ser. Mas aí, tudo bem, é um possível caminho, mas, eu não sei se a gente precisa de... É, ciência dos dados. É que também, a palavra de ciência dos dados, é uma coisa meio, abstrata, né? Mas eu estou imaginando, alguma coisa, que a gente parta, massivamente dos dados, né? Eu vou tentar explicar... Oi, pode falar. Aham? Excelente, esse é o caminho que eu vou mostrar, é um dos caminhos possíveis, mas é realmente um caminho muito interessante esse. É você sair do código e ir para a esfera que eu estou batizando aqui, que eu vou chamar de semântica. Eu estou chamando aqui de semântica, então eu vou mostrar dois possíveis caminhos aqui, o que eu estou chamando de caminho semântico ou o caminho de encontrar padrões, que é o que o grupo ali estava pensando. O que eu estou chamando de caminho semântico? Semântico é porque o que acontece é o seguinte, tem aquela história do fenótipo que a gente já falou aqui. E o fenótipo, ele é uma expressão de um código, tudo bem? Só que quando o código vira fenótipo, ele cai na nossa interpretação das coisas. Então a gente dá uma semântica para aquilo, são processos, são formas, então você diz assim, ah, isso aqui, essa sequência, ela é responsável pelo processo químico tal, que gera tal coisa, você está descrevendo semanticamente uma coisa que o código simplesmente gerou. E esse caminho semântico, ele também é um caminho que muitos têm pensado, porque às vezes é difícil achar pela comparação do gene. Principalmente, aqui eu não estou falando de doença, mas quando se fala de doença, aí pode ser difícil também, porque às vezes houve uma mudança do gene e aí é mais difícil ainda fazer comparações quando você tem dados massivos, está certo? Mas sim, há provavelmente genes que, se você olhar aqui, vocês estão vendo pela nomenclatura do gene, aqui eles estão analisando genes que são responsáveis pela formação do olho, há provavelmente genes que meio que são comuns ou que têm operações correlacionadas. Mas, principalmente, se a função que eu estou olhando, ela não foi uma convergência genética, mas ela foi um processo evolutivo. O que a gente chama de convergência? Por exemplo, vários animais têm olhos, está certo? Mas, não necessariamente, todos eles herdaram os olhos de um ancestral comum. Acontece o que a gente chama de convergência evolutiva. O que é uma convergência evolutiva? Por exemplo, as asas de um morcego e as asas de um pássaro, elas convergiram evolutivamente por causa de uma necessidade imposta pelo meio ambiente. Mas eles não têm um ancestral comum que tinha asas e que deu herança, elas surgiram em paralelo na natureza. Então, essas duas asas, não há expectativa de se encontrar um gene comum que esteja envolvido com a asa, está certo? Porém, se você pegar a asa de uma galinha e a asa de um avestruz, não foi uma convergência genética, evolutiva. Eles têm um ancestral comum que tinha uma asa e que eles foram se modificando e tal. Então, há uma expectativa de encontrar genes parecidos que fazem aquela função. Mas, note que o que eu estou falando aqui, eu estou partindo, primeiro, de uma interpretação semântica do processo ou da forma que eu estou procurando. E será que eu posso comparar esses organismos dessa maneira? Por que nós queremos usar a ciência dos dados para isso? Bom, uma das questões é a complexidade, certo? Você tem essa sequência DNA, RNA, proteína e fenótipo. Ela não é tão simples e tão direta, tá? Primeiro, que você pode querer analisar a coisa nas várias escadas. Você pode estar procurando, sei lá o que você está procurando, pode ser no nível dos átomos, das moléculas, vírus, bactérias, células, tecidos, indivíduos e coletividade. E tudo isso está envolvido no fenótipo. Tudo. Tudo isso que eu estou dizendo assim. Ah, não é só a célula, não é só o indivíduo. É o comportamento do indivíduo que gera a coletividade. Tudo isso é fenótipo. Então, nota que quando você está imaginando o efeito do que você está procurando e o que você está fazendo, ele está em várias escalas e ele vai se tornando complexo. Como você vai encontrar conexões? Então, por exemplo, eu quero saber se... E aí, ali atrás falou, como é que esse cara... Como é que eu sei que isso é a mesma coisa que aqui? Bom, então a gente está falando dos dados. Os dados, onde eu tenho os dados, tem sido feitos bancos que têm descrito extensivamente organismos. Alguns são bancos que a gente fala que vão na direção da diversidade. Então, por exemplo, tem bancos que querem catalogar todas as espécies de pássaros que existem na natureza. E tem bancos que vão na profundidade. Que eu vou falar que são os Model Organism Database. Que tentam pegar um organismo modelo, por exemplo, um peixe modelo, e mapear tudo que se sabe sobre aquele peixe. Que no caso dos peixes é o zebrafish. Está certo? Então, a gente tem para diversidade de catálogos e para descrições. Por que é que é importante fazer esse tipo de descrições? Cada vez mais, a gente está começando a entender que não só descrever o ser humano é importante. O ser humano, por exemplo, tem mais bactérias do que células. Certo? Antigamente se falava que era o dobro, sei lá o que, mas não é mais. A última estimativa é essa aqui. A gente provavelmente tem 39 trilhões de bactérias e 30 trilhões de células. Isso tem mudado muito a forma como a gente encara o ser humano. Na verdade, o ser humano, por muitos, é encarado já como um ecossistema. E até o nosso comportamento é afetado pelas bactérias, se a gente é gordo, se a gente é magro, e por outros seres que vivem na gente. Então, o que o pessoal começou a fazer é o seguinte. Será que a gente consegue criar bancos, modelos de organismos? Ah, aí eles escolhem um exemplar de cada um dos reinos, vamos chamar assim, né? Não, dos reinos não, dos... É dos reinos? Reino é animal com um nível abaixo, né? Porque são peixes, tem um... Não é filo, porque filo já é cordata, né? Hã? É reino? Não, mas é que peixes... É, em algum nível ali, eu não sei exatamente, mas você tem, por exemplo, você tem um exemplar de bactérias, você tem um exemplar de fungos, você tem um exemplar de mosca, que seria inseto, né? Esse nem precisava, né? Mata tudo. Vênus, olha o eleganza ali, foi por isso que ele foi escolhido, para esse estudo. É, do rato, tá certo? Do sapo, então eles têm... E aí, eles fazem o seguinte, vamos fazer uma força-tarefa para mapear esse exemplar que a gente escolheu todo, geneticamente, todo o fenótipo dele, etc, etc. Então, isso deu origem ao que a gente chama de Model Organism Database. E tem uma diversidade de Model Organism Database, não é? No mundo, tá certo? Olha aí, ó, existe o WormBase, que fala tudo o que você quiser sobre o C-Elegance, tá? E também tem outros EBS, não é só o C-Elegance, eles têm outros EBS, eles correlacionam outros EBS. Mas vamos dizer que o C-Elegance é o centro do foco, tá? O Zebrafish é o peixe escolhido para... Como modelo para peixes, tem de ratos, tem de moscas, tá? Eles têm ratos e camundongos, tá? Eles, como ratos e camundongos são muito usados como cobaias em laboratórios, eles se aprofundaram nos dois. Tem de fungos e também, obviamente, o ser humano está todo mapeado, todo, etc. Mas não é só isso, né? Eles também estão mapeando, por exemplo, esse Human Microbiome Project agora, está tentando mapear quantos... quais são as espécies de micro-organismos que vivem na gente, certo? Então eles estão usando técnicas modernas que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é esse sequenciamento usando o shotgun aqui, né? Genome shotgun, world genome shotgun, que eles pegam, na verdade, uma amostra e sequenciam a amostra inteira. Você não vai pegar um organismo pra sequenciar. E aí você consegue, depois a gente vai falar sobre isso, identificar coisas. Então, a ideia é, vamos criar esses... nós temos esses bancos e agora vamos trabalhar para conectá-los, né? Uma das iniciativas é esse Intermine. Ele fala assim, ah, vou... vamos tentar conectar esses bancos e trazer coisas em comum com eles, tá certo? Agora, como é que esses caras conectam? Porque não é fácil, concorda? Ah, tinha um pessoal aqui que estava estudando esse grupo aqui, estava estudando um rato, tem esse pessoal do peixe, né? De repente alguém fala assim, galera, vamos ligar isso tudo aí. O processo não é tão fácil, mas eles estão fazendo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu falei no ano passado um pouquinho sobre ontologias, né? Eu quero dar uma ideia pra vocês. Um pouco melhor, de um exemplo, do que que é isso e do poder disso. Porque isso está sendo a base que muitos desses sistemas estão usando pra fazer as interconexões. Já ouviram falar de LinkedIn Data? A ideia do LinkedIn Data, ela surgiu como uma ideia de você fazer um tipo de ligação mais leve entre coisas. Porque quem estuda o que a gente chama de integração de bancos de dados, é um processo pesado e custoso. Vamos supor que eu quero ligar o cadastro de alunos da DAC com o cadastro de alunos de um outro órgão na Unicam. Às vezes o processo custa, leva anos, não sei o que, não sei o que. Então, começou a se pensar, será que a gente consegue fazer um sistema de ir interligando coisas de uma forma mais leve? A ideia do LinkedIn Data é que você possa, digamos assim, identificar coisas de forma única na web e interligar esses conhecimentos. E um dos primeiros exemplos, que foi o centro de estudo, foi um negócio chamado DBpedia. Eu não sei se vocês já perceberam que na Wikipedia você tem o que a gente chama de Infobox. Por exemplo, se você entrar na página de um país, ou de uma cidade como Paris, por exemplo, tem lá um Infobox dizendo, essa cidade pertence à região tal, pertence ao país tal, tal, tal. Isso está estruturado, é um quadrozinho ali do lado. O que esses caras fizeram? Eles disseram assim, vamos construir o que a gente vai chamar de um grafo de conhecimento. E isso é muito usado hoje, quando a gente quer fazer essas redes de conexões semânticas. Eles disseram o seguinte, olha, a cada página da Wikipedia, eu vou chamar um conceito do meu grafo. E cada link que liga as duas páginas a partir daquele Infobox, por exemplo, ele diz assim, olha, Paris, região, eu de França. Paris, França. Eu vou rotular o link como sendo o significado daquela conexão. Certo? E aí, eles começaram a fazer esse processo, mas eles também começaram a usar alguns processos automatizados. Não é? Uma das coisas é, cada conceito é identificado por uma URL. E qual é a vantagem da URL? A URL, ela é um identificador único, universal, mundial. Qualquer um pode apontar, pode se relacionar com aquela URL. Tá certo? Então, eles fizeram isso para 4.58 milhões de coisas. E isso está desatualizado, tá gente? E aí, eles tem, começaram a criar sistemas que classificam automaticamente as coisas. Eles conseguiram classificar 4.22 milhões de coisas da Wikipedia. Isso é como se você começasse a transformar num conhecimento que pode ser interpretado e processado por máquinas. Porque as máquinas conseguem pegar esses conceitos, conseguem navegar por esse grafo. A Nabepidia, ela é considerada o centro de um processo que começou a se espalhar, que foi o seguinte. Começaram a surgir outras bases e essas bases começaram a dizer o seguinte. Por exemplo, o Geonemes, que é essa base, essa é uma base geográfica de lugares, regiões, uma região que está dentro da outra, geolocalização. Aí, o que o Geonemes pensou? Ao invés de eu ficar dando a minha nomenclatura para as coisas, cada vez que eu quiser falar de uma região, eu vou colocar a URL da Wikipedia, produzindo uma conexão. Lá onde eu estiver falando de Paris, eu vou colocar aquela URL que tem lá, tá certo? Mas isso é como uma aresta que liga dois conceitos. E, a partir disso, várias outras, cada círculo aí que você está vendo é uma base de conhecimento inteira, tá certo? Isso era em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, tá certo? Olha só, você está vendo a DDP de ali no meio e o tanto de coisa que está interligada. Cara, isso tem uma quantidade imensa de informação que você consegue processar automaticamente. Você consegue fazer algoritmos na máquina que começam a inferir coisas só combinando essas informações. Porque tudo isso está num formato que a máquina consegue processar automaticamente, sem precisar ficar com um ser humano lá, lendo, interpretando isso. Isso é 2014, isso é março de 2019, tá certo? Eu não tive tempo de pegar o grafo hoje. Mas, tenta imaginar quanto conhecimento tem aqui. Agora, vamos pensar que a gente quer fazer isso também na área de biologia, certo? Eu quero pegar os vários conhecimentos, as descrições e eu quero interligar. É exatamente isso que está acontecendo. Um dos pontos muito importantes é um negócio chamado genontólogo. Esse negócio é lindo, vale a pena você passar horas só navegando nesse negócio. Eles pegaram conhecimentos, eles partiram da genética do corpo humano, né? É, que começa gene, sequenciamento, gene, e aí as proteínas que esse gene gera e aonde essas proteínas atuam. Então, eles tiveram que fazer todo o sistema de classificação das partes do corpo humano, dos processos que acontecem no corpo humano, tudo classificado em árvores taxonômicas, etc. E tudo interligado. Então, você pega lá um gene, você tem lá uma proteína. Eu aqui, eu estou fazendo isso muito rápido porque é um overview, mas eu tenho aulas no YouTube que vocês podem me ver navegando no genontólogo, fazendo inferência. E tudo isso pode ser lido e interpretado por máquinas, certo? E você tem também outros casos. Mesh é um deles. Você tem esse que se chama o Bioportal, que é um negócio que eles criaram para interligar as várias ontologias que estão disponíveis por aí. Essas daqui são as estatísticas, ó. Eu quero perguntar para vocês o par, né? Ali está aqui, mil, milhão, bilhão, 144 bilhões, hein? Ou é 144 bilhões? É 144 bilhões de anotações, tá certo? É... 839 ontologias. Então, note quanto conhecimento tem aí dentro, tá certo? É... Muita coisa ligada de genoma, proteômica, ontologias, publicações científicas, conhecimento clínico, doenças, drogas, tá? O desafio é, como é que eu processo essa montanha de coisas, tá certo? Esse é um desafio que ainda não está bem resolvido, tá? A gente tem informações em quantidades de bilhões, tá? Eu estou indo mais rápido porque eu estou vendo que eu já estou com o tempo bem estourado aqui. O GenBank, por exemplo, que é o repositório que guarda as sequências genéticas, tem 1 milhão e 359 genes, né? Com 7 milhões de anotações, tá certo? 9 mil genomas completos, tá certo? Ah, não. Esse aí é um banco de dados que tem genomas de vírus. Tem 9.240 genomas de vírus completos, por exemplo. Então, você vai vendo as quantidades e você vai ver que é muito grande, tá? Bom, então isso vai dar um overview de um caminho que vocês podem usar, que é esse. Tem aquele outro caminho, que é o caminho de você usar patterns, né? Você usar machine learning, que foi abordado aqui, que também é um caminho positivo. E, na verdade, eu vou deixar para tratar esses detalhes desse caminho nessa quarta pergunta, tá certo? Então, vamos à nossa quarta pergunta.